Boa noite! Acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta segunda-feira. As principais bolsas mundiais encerraram o dia sem direção definida. Nos Estados Unidos, os investidores seguiram otimistas à espera da decisão de manutenção do mandato de Ben Bernanke no cargo de presidente do Fed. No entanto, balanços corporativos penalizaram os negócios na Europa. Em Wall Street, as bolsas fecharam com ganhos, interrompendo o ciclo de três quedas consecutivas. Além disso, Barack Obama anunciou hoje medidas de melhoria para a classe média norte-americana, como a criação de empregos estáveis. Em sentido oposto, os índices europeus terminaram no vermelho, pelo quarto pregão seguido. O movimento refletiu o resultado abaixo do esperado da Ericsson, que obteve lucro líquido de 725 milhões de coroas suecas no quarto trimestre de 2009 e o recuo nas vendas de móveis usados nos Estados Unidos. Por aqui, o Ibovespa não operou hoje devido ao feriado de aniversário da cidade de São Paulo. Por sua vez, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires terminou com perda de 0,45%. Nas commodities, o barril do petróleo encerrou valorizado no mercado internacional, refletindo a recuperação das bolsas norte-americanas. Na renda fixa, as atenções do mercado voltam-se para a reunião do Copom, que inicia amanhã seu primeiro encontro de 2010 para fixar a taxa básica de juros, atualmente em 8,75% ao ano. A expectativa é pela manutenção dos juros. No câmbio, a moeda norte-americana fechou em alta vendida R$ 1,82. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do portal interativo de economia.